Numa cidade, todos precisam viver em harmonia e em condições dignas, mas nem sempre é assim. Direitos de cidadão são negligenciados, fazendo com que muitos não tenham uma casa para morar, devendo o poder público implementar políticas para efetivar o direito à moradia. Daí a importância das zonas especiais de interesse social. As chamadas ZEIs são áreas demarcadas que garantem a permanência das pessoas de baixa renda nos locais em que consolidaram suas moradias. A definição desses espaços é o pontapé inicial para que prefeituras e Estado promovam medidas de regularização fundiária e urbanística, garantindo aos cidadãos o acesso a serviços diversos. É importante que as ZEIs estejam previstas no plano diretor de cada município, bem como outras leis que trabalham a temática do planejamento urbano. O Ministério Público monitora as políticas buscando seu aperfeiçoamento, garantindo a permanência das pessoas nos territórios que ocupam, perto de equipamentos públicos conectados à cidade. É o MPCE em defesa do direito à moradia.